Estamos aqui na França fazendo uma visita em função dos projetos Brasidec recém-aprovados pela CAPES. São 60 milhões de reais por ano investidos nos próximos 3 anos, totalizando 1.500 estudantes sendo enviados aqui para a França e também franceses indo ao Brasil. Particularmente estamos na Escola Central de Lille, uma das melhores da França. Exemplo, o Luiz Pastor foi professor aqui dessa universidade. É uma das mais antigas e mais respeitadas. Estamos no Laboratório de Engenharia Química, dirigido pelo professor Sebastiano, que também é diretor de inovação aqui dessa universidade. Nesse laboratório, por exemplo, tem 35 pesquisadores. 12 deles são brasileiros ou fazendo intercâmbio, ou fazendo doutorado pleno, doutorado sanduíche, ou postdoc, e alguns deles financiados pela CAPES. Nesse laboratório, tem projetos com empresas, criação de startups e projetos inovadores e também acadêmicos de alto nível. E a ideia agora é que com o BRAFidec aumente o intercâmbio e faça mais parcerias. O BRAFidec atende a 30 universidades francesas e 60 universidades brasileiras. E viemos aqui para dar mais refluxo ainda à parceria. Legenda Adriana Zanotto